Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui um pouquinho do quintal da minha mãe, os porcos, as galinhas, a plantação de palma, espero que vocês gostem e gostaria de deixar um abração especial para todos vocês que estão aí no meu canal, para você que é inscrito, para você que não é inscrito, mas está sempre me acompanhando, muito obrigada, para você que deixa aí comentário, um like, que Deus te abençoe. E se você quiser que eu deixe um abração para você no próximo vídeo, fala para mim de qual cidade você me assiste, que eu vou ter o maior prazer de deixar um abração para você, e muito obrigada por tudo, beijo, e vamos para o vídeo. Isso aqui é a parte da frente da casa, a minha cachorrinha está em todos ali, olha, aqui tem o cachorrinho também, o Bob. Gosta muito de carinho. Olha que galinhas bonitas, tudo querendo sair aqui já. Está presa porque está cedo, fazendo barulho aqui, olha. Aqui tem alguns pintinhos, tudo novinho ainda, olha. Aqui tem também os pés de pitaya, não quis crescer não, olha como ficou menor, já começou a sair várias gaias aqui, aí minha mãe colocou as madeiras para ver se ele sai a fruta. Já até saiu uma flor aqui, só que estava na seca e acabou morrendo, ou foi a galinha que comeu, não sei. Mas olha, está ficando bonito já. Esse aqui é um pé de pinha, está tudo seco, minha mãe molha, mas não adianta muito, porque venta bastante, aí traz muita poeira para as plantas, e as plantas sofrem um pouquinho. Mas quando chegar na época da chuva, eu vou filmar para vocês de novo e vocês vão ver a diferença. Aqui também a gente tem um pouco de casca de mandioca, está vendo? Quando descasca a mandioca para fazer a farinha, a gente coloca isso aqui para secar, para depois as galinhas comerem. Isso daqui, para quem não conhece, é caiana, olha. Isso aqui minha mãe cozinha e dá para os porcos. Tem um pouquinho de abóbora, tem um pezinho de laranja aqui. Está feinho, porque essa época aqui é seco. E olha, está pequenininho as laranjas também, está um pouquinho azedo. Aqui tem um quartinho que a minha mãe fez de taipa. Aqui é o curral de prender o gado. Tem muita palma também. Para quem não conhece, isso aqui é palma, para fazer ração para dar para o gado. Você pode estar comendo também. Tem vídeo aí no canal mostrando como fazer. A gente come essas que estão novinhas aqui, olha. Aqui tem uma. E aí meu pai planta a quantidade enorme de palma, para quando chegar na seca, já está quase chegando na seca aqui. Aí ele vai cortar e fazer ração para o gado. Aí quando chove, aí ela brota novamente. Tem mais aqui, está vendo? É um espaço enorme, só de palma. Bastante, né? Por causa do lugar, ficou um pouquinho meio escuro, mas dá para ver que tem bastante, está vendo? Tem aí na cidade de vocês. Aqui é a bicicleta que eu montei aqui para fazer exercício, só que não deu muito certo, porque é pequena. Tem que ser uma bicicleta maior, mas dá para fazer um pouquinho, mas não ficou do jeito que eu queria, não. Em outro vídeo também já mostrei para vocês, já está aí aqui, é uma caixinha. Olha, quando chega a noite, eles fecham e deixam um pouquinho bem minúsculo, está vendo? Aí quando o sol esquentar, aí eles abrem. Aqui é um lugar bem tranquilo para se viver, porque é calmo, não tem barulho. Você pode acordar um pouquinho mais tarde, se quiser. Não dá, porque tem que trabalhar, né? Mas se você quiser acordar mais tarde por causa do barulho, é tranquilo. Só tem o barulho dos pássaros, barulho das galinhas. Esse daqui é um pé de bambu. Olha, nessa época do ano fica bem seco, feio, mas aí quando começar a chuva, aí fica bonito que ele vai enverdecer, vai sair mais broto, já está saindo uns aqui, olha. Mas aí por causa da seca, nem cresce direito. Ali fica o chiqueiro, porque a minha mãe cria porco. Olha os porcos aqui, olha. Tem uma dessa aqui, que é a minha porquinha, que já está bem grande. Tem esse outro aqui da minha mãe. O chiqueiro está meio sujo, porque eu não fiz a limpeza hoje ainda. Está vendo? Aqui é o cercadinho da minha mãe, que ela planta algumas coisas. Isso aqui, quando é na época da chuva, fica tão bonito. Mas agora só tem uns pezinhos de couve, umas coisinhas, mas está meio seco. Essa parte aqui é os pés de eucalipto, que meu pai plantou. Ali já chega na, que a gente fala, a estrada, onde passam os carros. Mas olha que tranquilidade. Olha que lugar gostoso. Vou mostrar para vocês também essa fluta aqui, olha. Que é o tucum. Vocês conhecem? Onde vocês moram aí, tem essa fruta? Aqui na Bahia tem bastante, só que fica um pouquinho distante daqui da casa dos meus pais. Aí, às vezes, quando meu pai sai, ele traz para mim. Vou quebrar um aqui para vocês verem. Porque ele é bem duro. Ele é bem duro. Para quebrar, você tem que usar uma pedra maior, senão a sua mão dói. Olha. A parte de dentro, olha, é até grande e é uma delícia. Aí você pode estar tirando ele quando ele tiver com essa parte bem molinha, ou então mais dura assim, olha. Essa parte aqui que você come. Aí toda vez que você for comer, você tem que estar quebrando para retirar essa casca. Eu estava varrendo aqui o quintal da minha mãe, olha. A gente vai com a vassoura. Aí eu juntei aqui para depois pegar. Isso daqui é uma casinha que faz para colocar lenha, para acender o fogo. Já está pouco aqui, olha. Já está precisando cortar mais lenha seca. Aqui tem um pezinho de limão. Olha os tamaninhos. Por falta de água, né? Porque não tem chuva agora. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual o tipo de assunto que vocês querem que eu coloque aí no canal. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Que Deus abençoe a cada um. Um forte abraço e até o próximo vídeo.